Tudo bom com vocês? Roda a vinheta! Gente, hoje o vídeo está especialismo Especial... Especialismo? É, vocês entenderam. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma novidade extraordinária que eu não sei nem como contar pra vocês mas eu vou contar porque eu até até agora eu acho que eu tô sendo a bit Duvida ainda? Porque eu acordei e falei, não, eu tenho que gravar esse vídeo porque eu tenho que gravar esse vídeo, porque esse vídeo é o vídeo Gente, o dia que eu conheci Levi, gente É nada Pra quem não sabe, Levi é o cantor da banda Jamil, tá bom? Vocês não sabem, tal, pá Pois é, gente, ele teve aqui ontem fez um show ontem aqui, teve um festival um shopping, foi eu e umas amigas minhas, eu não sabia que meu domingo ia ser tão maravilhoso como ontem Debaixo de tanta chuva, relâmpago a gente corre no risco de vida mas a gente ficou ali na fila até o fim pra tirar foto com ele É claro Gente, olha assim Cara, ele é muito, ele é muito lindo Muito lindo Ele é uma pessoa super humilde Atencioso com a gente Ele foi ótimo com a gente A gente tirou foto com ele Gravou vídeo aí pro nosso amigo E cara, foi muito especial, cara Foi muito legal Muito, muito legal mesmo É tão bom quando a gente tira foto com uma pessoa assim, sabe Que a gente Eu particularmente Até ontem Eu não gostava não Mas agora eu tô gostando Gente Na hora do show Foi tanta chuva Mas tanta chuva Tanta gente Tanto cavalo pisando no meu pé Sabe Aqueles cavalos que Que pisam assim, sabe Que tá galopando, gente Foi horrível Mas valeu a pena Eu gostei muito do show de ontem Foi sadio Não teve briga nenhuma Graças a Deus O bom é assim Não teve briga É Se fosse na Bahia Já tinha um monte de camburão Um monte de camburão Os policiais com armetralhador Assim, sabe Mas gente Foi incrível Foi incrível Espero que ele volte mais vezes Pra gente ir e tal Gente Eu tô aqui ainda Tô sendo abduzida Ainda Porque É muito bom É muito bom mesmo Depois de aturar também Umas quatro búfalas Passando por mim Me empurrando Né Porque Ô pessoalzinho maior educado Viu filha Pelo amor de Deus Sei não Foi muito legal Gente Muito legal mesmo E eu não poderia deixar De fazer esse vídeo Porque eu tava Sabe Ai meu Deus Quer que eu vou gravar Pro meu próximo vídeo Pronto Já sei O dia que eu conheci Levi Aquele gato Gente É muito É muito bom Muito bom E é isso gente É Vou tá mostrando Aqui pra vocês Depois desse vídeo Vou tá mostrando Pra vocês É Os momentos né Ele tocando e tal Que eu filmei Eu filmei muito Muito Eu filmei o show Quase O show quase todo dele Eu filmei Meu celular Aqui tá cheio de vídeo dele Mas Eu selecionei alguns vídeos Pra postar aqui pra vocês Então é isso gente Espero que tenham gostado do vídeo É pouquinha coisa Mas eu gostei de compartilhar Isso pra vocês E principalmente Para as pessoas Que não poderam ir Ou Se não tiveram oportunidade de ir Por isso que eu vou tá postando aqui Selecionei alguns vídeos Pra vocês verem Tá bom Então um beijo Fique aí com o vídeo Fique aí com o vídeo Fique aí com o vídeo De Levi Valeu Banda Jamil E aí com o vídeo